Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando aqui com mais um vídeo pro canal. Gente, eu vim aqui convidar vocês a conhecer o canalzinho da Kaline Sampaio. Ela grava, arrume-se comigo, maquiagem, vlogs sobre a casinha dela. E espero muito que vocês vão lá conhecer o canalzinho da Kaline Sampaio. O linkzinho, gente, do canalzinho dela tá aqui na descrição do meu vídeo. Já deixa o seu like lá, já se inscreve por lá. E também escreva, hashtag vem pela raiva. Um beijô! Bom, gente, eu vou falar com vocês, né? Tá dando o maior contexto pra me receber esse dinheiro do YouTube. Tive que vir num lugar aqui, né? Mais longe, com contabilidade, essas coisas assim. Eu não entendo nada, mas eu tô aprendendo. E aí eu tô descendo aqui agora, ó. Conversei com a Sônia, né? Ela me ajudou bastante. E aí, o que que acontece? Eu passei um nervoso hoje, né? Uma mulher distratou meu filho. E quando eu chegar em casa, eu vou contar direitinho pra vocês. Porque eu tô na rua ainda e eu tenho um medo de ser roubada danada aqui, gente, nesse lugar. É muita, muita gente, muito morador de rua. E aí, né? Pode dar ruim. Então, quando eu chegar em casa, eu vou falar com vocês. Né, filho? Amoréu! Né? Vai? Pera aí. Pera aí, mamãe. O que que aconteceu, Pé? Jogou fora? Oi, filho. Tava cheio de saquinho em cima? Oi. Então, gente, paramos aqui, né? Acho que aqui é uma lanchonete, meio que restaurante, pra eu e Kevin comer, né, Kevin? A gente tá azul de fome. A gente tá longe de casa, gente. Eu vou falar pra vocês, o Javi ficou com a menina, tá? Ficou com a moça, porque... É... Ia ser muito ruim andar com ele aqui nesse sol quente. Aí eu trouxe só o Kevin. E é isso, gente. Agora eu tô esperando... O carro quebrou, filho. Caramba! A blusa dele é dos carros, gente. Tô esperando aqui agora o prato ficar pronto. Eu tô cheio de pão. O que quebrou? É, quebrou. Não, você é de menina. Tá doido? Vem. Então, gente, eu vou levar essa cabaninha aqui pra ele, mas ele não sabe nem porque é ainda. Olha o valorzinho, ó. Eita, Jesus. Mas ele apaixonou no dinossauro. E esse aqui também, esse de bolinha, mas não vem, não acompanha as bolinhas. Olhem! Homem-aranha? Qual que é que é? Olhem! Esse aqui é mais baratinho. R$60,00. Olhem! Qual que você vai querer? Olhem! Esse aí! Olhem! Olhem! Leve esse daí mesmo, bom? Vai, segura! Vem! Não! Não, gente! Tá botando o lugar de volta. Não, filho. Leve esse aqui, ó. Pra você. Aqui, mãe. Faz o lugar. Mãe! Vai! Deixa eu levar alguma coisinha pra o Ravinho. Segura aqui. É o matão de mãe. Ué, a mãe vai chamar aqui. Vai chamar o pai. Vem cá, filho. Vem! Gente, ele tá doido aqui nessa área de brinquedo. Mãe, o que é? Chega! Chega de brinquedo. Você já vai levar a cabaninha. Vou levar alguma coisinha pro Ravinho. Oi, mamãe! Oi, mamãe! Eu gostei desse aqui aqui. Uuuuuh! Deixa eu aqui. Ih! Tem que comer dessa boneca. Mãe! Tira do olho. Tira do olho. Tem que comer dessa boneca. Ela só não faz nada. Mas as pernas dela. Como é que é? Pegou o braço. Tira do olho. Tá mais bonito que você, cara. Mamãe, essa boneca vai dar sem cabelo. Mamãe, vai pegar um porrazinho pro seu irmãozinho? A gente tá dando. Deixa eu ver que ele toca a musiquinha. Mãe! Mamãe! Oi, Henrique! 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 Tá, amããããããão! Tô, Henrique! Oi, Henrique! Que bonitinho! Agora eu tenho que ver. Muito bom. Obrigada. Mãããããããããããããããe! Bom, gente, eu estou aqui na clínica dentista, né? Porque... Preciso, né? O estragamento certinho Né, filho? Né, filho? Você tá montando? Tá Tá montando, meu filho? É Tá bom E ficou super barato, gente O orçamento certinho Então, gente, já cheguei em casa Olha só Kevin, não pode fazer isso não, filho Já cheguei em casa E a cabaninha é essa aqui, gente Olha que graça O Kevin e o Javi tá aproveitando, ó Gente, ó Eu morri aqui pra poder colocar Eu não sabia onde que enfiava esses trequinhos aqui, ó Aí eu achei Uns buraquinhos aqui, ó Tá vendo? Todos eles têm o mesmo buraquinho E olha que graça, gente Só falta comprar bolinha Mas agora eu tô sem condição Quando eu puder Eu vou comprar as bolinhas Vou encher de bolinha lá dentro pra eles brincar Sei que vai fazer uma bagunça E gostou, filho? Gostou Gostou Gostou, Vi? Que graça, gente Eu nunca tinha visto uma cabaninha desse jeito Redondinha assim Atrás Ah, eles estão lá dentro Mas vocês não estão sabendo brincar Meu Deus Que isso A cabana tá toda Vou botar Eu não sei se eu boto ela aqui mesmo, gente Ou eu boto lá fora E ficou assim, gente Eles amaram, né? Olha só Javi Pode ir não, filho Oh, Deus Oi Oi, gente Já estou no dia seguinte, né? Acordei e vou lá terminar de resolver esse problemeiro do YouTube, né? Eu estou indo na contabilidade, né? Com a Sônia E é bem longe daqui É tipo uma hora de viagem daqui pra lá de ônibus De Uber é uns 30 minutos, tá? Mas, né? Gente, eu fiquei tonta Meu Deus do céu Eu vi tudo girando, gente Eu juro pra vocês Eu vim caindo assim, ó Meu Deus Tá repreendida em nome de Jesus E aí, gente O que que eu vou falar pra vocês? É... Ontem eu falei pra vocês no vídeo Que eu ia falar pra vocês Como é que uma menina tratou meu filho mal, né? No negócio de... É... Negócio de renda lá Eu esqueci o nome do lugar que eu fui Ela só sei que ela estava trabalhando Ela estava na hora de serviço E aí, gente Ela pegou e falou Eu botei o Kevin na sombra sentadinho Eu estava gravando Mas só que na hora eu não gravei, entendeu? Porque tinha muita gente, muito sol E aí as pessoas queriam se incomodar De eu estar gravando ali, né? E aí eu acabei não gravando na fila Aí eu botei o Kevin sentadinho na sombra E fiquei na fila no sol, entendeu? Esperando Só que ele estava sentado em frente à portaria Onde as pessoas iam entrar lá pra dentro Mas ninguém estava entrando lá pra dentro Por conta da Covid Todo mundo é atendido lá fora E aí, um homem iria passar Aí a moça... Olha só, gente A moça pegou e falou assim Tira essa criança daqui O homem quer passar Ela que estava trabalhando Ela era pra dar o quê? O exemplo Para as pessoas serem educadas Mas não Ela pegou e falou assim com o meu filho Mas aí, gente Eu olhei pra cara dela assim E ela entrou, entendeu? Ela entrou logo Ela não deixou ninguém nem falar nada Ela entrou Esperei Fiquei lá fora esperando ela voltar Quando ela voltou Eu falei assim com ela Moça E aí, ela ficou toda sem graça Ela saiu entrando lá pra dentro E eu falando com ela Ela saiu entrando lá pra dentro E eu não queria nem me ouvir Mas, gente Infelizmente, existe pessoas sim Ruins no mundo, né? Essa mulher Igual essa mulher A gente Ao invés de estar dando um exemplo Para o pessoal Serem educados Igual eu cheguei ali Super educada Gente Primeiro pra começar Que eu cheguei Eu Ela só estava tipo Pegando os papéis Eu falei Moça, eu posso te fazer uma pergunta? Ela fingiu que não estava me ouvindo Daí já começou, né? Não sei o que ela tem com a minha cara Não sei se ela Porque... Não sei Mas eu não gostei Falei mesmo Minha vontade era de dar na cara dela Mas eu sou muito educada Eu não fiz nada Entendeu? Mas, gente É isso Vou terminar o vídeo por aqui Tá? Tô indo lá de novo, né? Vou agora levar as crianças Um pouquinho pra tomar vacina E... Eu vou rápido, entendeu? Porque eu tenho que ir lá resolver isso de novo Em nome de Jesus Vai dar tudo certo É... É isso, gente Tchau, tchau Até o próximo vídeo